O tabernáculo tem uma história linda e maravilhosa. Vocês se lembram da história de Balaão? Quando um rei mau queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus e Balaão estava naquela dúvida porque ele falava ó, só se Deus deixar, mas eu não posso se Deus não deixar mas eu quero o din-din que eu vou ganhar, a prata toda se eu fizer. E naquela dúvida ele aos poucos foi tentando manipular a Deus para que Deus de alguma forma deixasse ele amaldiçoar Israel para ele poder ganhar as riquezas que ele ia ganhar. Aí tem a história toda de como ele no fim das contas chega lá mas o interessante é que no final da história ele vai a uma montanha o rei que quer Balaque, leva ele em cima de um monte e diz olha lá para o acampamento de Israel e amaldiçoa. Olha lá para o acampamento de Israel e Balaão vira e fala assim eu vou olhar para o acampamento, vou orar, vou fazer sacrifícios quem sabe eu consiga apontar para Deus a sujeira que está lá no meio se eu conseguir mostrar para Deus o que tem de sujo lá no meio ele me deixa amaldiçoar e aí eu posso amaldiçoar o povo e eu ganho dinheiro. Mas ele sobe lá e Deus vira para ele e fala Balaão, é como se Deus dissesse profeta mau ou profeta bom não me importa, você vai fazer o que eu mandar Balaão abençoa, não Deus não abençoa e ele abençoa o povo de Israel mas se você parar para pensar que coisa esquisita abençoar um povo que lá no relato conta tanta sujeira que acontecia no meio do campo não tem até uma musiquinha de criança que fala que olhando de perto todo mundo tem pereba, só bailarina que não o povo de Israel, se você olhasse para o acampamento do povo de Israel você ia achar tanta sujeira lá no meio, não ia? se procurasse coisa para arrepiar, ia achar e Balaão, e Deus não estava deixando ele amaldiçoar ele vai para outro, aí o rei chega para ele e fala meu, eu estou pagando para você amaldiçoar você vem e abençoa, pelo menos fica quieto e não faz nada Balaão falou, é, mas eu disse, por mais que eu queira eu só posso fazer o que Deus mandar mas vamos tentar de novo, eles vão para outro lugar outra montanha, ele olha para Israel de outro ângulo, como que se procurando aquela sujeira em outro canto faz lá os sacrifícios e Deus vira para ele e fala abençoa Israel Balaão no desespero tenta uma última vez, o rei também está desesperado e o rei leva Balaão para cima do Monte Peor e quando eles olham do Monte Peor, que era mais alto e eles olham e veem um acampamento de Israel lá embaixo eles veem de um ângulo diferente curioso, porque sendo mais alto você vê mais em vez de ver a banda sul ou a banda leste do acampamento de Israel eles olham e o texto diz, isso escapa a maior parte de nós na leitura, o texto diz que quando eles olharam de cima do Peor que Balaão observou o acampamento ordenado de acordo com as suas tribos organizado de acordo com as tribos a gente lê isso e não presta muita atenção para o que que é mas se você lembrar quando Deus deu a ordem de como é que as tribos deveriam acampar você vai lembrar o que que estava no centro do acampamento, as tribos estavam organizadas em volta do que? do tabernáculo o que o autor está nos dizendo ali é que de repente de cima do Peor Balaão olha e o que ele vê é Israel com o tabernáculo no centro e nessa hora ele cai de joelhos e diz, quem fala é Balaão que era cego e agora de joelhos vê como Deus vê quão belos são os tabernáculos quão lindas as tuas tendas Deus te abençoa em Israel porque ele olhou para Israel e viu pelo ângulo da habitação de Deus no meio do povo que purifica tudo o resto a nossa vida é assim o tabernáculo de Deus no nosso meio e a habitação no nosso meio é que nos torna belos pela sua graça mesmo quando ainda existe a feiura que nos entristece tanto e o pecado que ainda existe em nós que precisa ser combatido mas essa beleza é por causa da habitação de Deus então quando Deus diz um dia eu farei tabernáculo com o meu povo e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus e gravarei a minha lei nos seus corações o que ele está falando é da obra completa é do finalzinho é quando tudo está feito e consumado e Amós está falando é disso olha só o que acontece aqui em Hebreus capítulo 8 verso 10 o que é que nós ouvimos porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias que dias depois daqueles dias diz o Senhor na sua mente imprimirei as minhas leis também sobre o seu coração as inscreverei e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo alguém lembra como é que a história humana a epopeia humana ou melhor como é que essa fase da nossa vida na terra nas presentes condições termina no capítulo 21 de Apocalipse talvez uma das passagens que eu preciso voltar para ela de tempo em tempo porque me traz profundo ânimo de ouvir ali o que diz começa assim eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e tem mais viu não fica nisso não porque isso daí é o aspecto grande da redenção é Deus no nosso meio habitando conosco nos transformando escrevendo a lei no nosso coração isso é lindo mas a parte que falta está lá também porque Jesus Cristo vira e fala e eu lhes enxugarei uma a uma as lágrimas do rosto esse toque pessoal de Jesus dizendo que vai secar minhas lágrimas as lágrimas da dificuldade dos tempos da peregrinação dos tempos nessa vida na qual nós vivemos entre o que somos o que fomos e o que um dia seremos em Cristo essas lágrimas vão ser enxugadas uma a uma vamos voltar para o texto de Amós versículo 12 para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome diz o Senhor que faz essas coisas algumas pessoas tem uma dificuldade para entender onde é que Edom entra nessa história os Edomitas eram talvez os inimigos mais vorazes de Israel até essa época quando Amós está escrevendo um povinho que deu trabalho para Israel se eu fosse achar um jeito de falar o que são os Edomitas hoje seria como falar dos pagãos em certas épocas os Edomitas ali Edom é o símbolo do paganismo do inimigo pagão de Israel então em Amós ele usa Edom ele fala que os que Deus vai reestabelecer o tabernáculo ele diz assim para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome diz o Senhor que faz essas coisas vocês lembram como que o versículo 11 começa o versículo 11 é onde ele diz assim naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi repararei as suas brechas e levantando-o das suas ruínas restaurá-lo-ei como fora nos dias de antiguidade e aí então para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome diz o Senhor que faz essas coisas quando Pedro vai citar em Atos ele não fala de Edom mas espera aí você tem um dilema sério porque é o Espírito Santo que é o autor de ambos certo? tem um autor humano mas é o Espírito Santo que está inspirando certo? como é que Edom na fala de Tiago se transforma em as pessoas homens de toda parte porque Edom aí está sendo usado como a ilustração do pagão está sendo usado como pagãos assim como gentios sempre significou as nações os povos então nesse sentido é claro para Tiago que a promessa aqui é a promessa da universalização do Evangelho é a promessa de que o Evangelho que até ali foi portado por um povo e quando ele era anunciado ele era anunciado como um convite para ingressar nesse povo restrito agora ele deixa e ele se transforma num Evangelho universal onde o povo de Deus o Israel de Deus é constituído de todos aqueles que temem e se submetem ao Senhor Jesus Cristo em todas as raças tribos línguas e nações é o protótipo do povo que Deus está criando que um dia nos céus e lá em Apocalipse nos capítulos no capítulo 21 a gente vai ver esse povo reunido de todas as línguas tribos e nações 具 as línguas um povo em todo o emergimento umavo de verdade lutando